0800 0800 0800 é o vaqueiro que vai bancar Bora menino Pensa, mano, é a boa 0800 Taca aí, balado É o nome dele Meu amigo Alexandre Cipriano e Flores do Cauê Parei, dá um estreme Moral Estourado Eu chego de cabalo, deixa teu bem invocado É peça na fazenda, tudo bem organizado É 0800, o resto é liberado Capinha na piscina, só pra quem é convidado É 0800, o resto é liberado Capinha na piscina, só pra quem é convidado Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É peça na fazenda, é o vaqueiro que vai bancar Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É 0800 é o vaqueiro que vai bancar Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É peça na fazenda, é o vaqueiro que vai bancar Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É 0800 é o vaqueiro que vai bancar Ah, menino Bora menino Estourou Bora, vai, vai Bora Alexandre Bora, vai, vai, vai Essa moda é a boa, menino Cala de Rodrigues, é meio doido Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É peça na fazenda, é o vaqueiro que vai bancar Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É 0800 é o vaqueiro que vai bancar Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É peça na fazenda, é o vaqueiro que vai bancar Agora aperta o play, deixa o banca do rolar É 0800 é o vaqueiro que vai bancar Ah, ah, toca aí menino Bora menino Bora menino Rádio Aparecida Flores do Piauí